Fala seus elfos da floresta de mano, essa palavra me dá um trava-língua, Azirua, eu acho que é assim que se fala, minha língua até enrola, ou é Azirua. Eu tenho toda certeza que não é nenhum desses dois nomes, mas mano, tá aí o nome, se vocês quiserem depois pesquisem aí, porque o inglês aqui do menino é de centavos mano. A floresta de Azirua, meu Deus do céu, significa terra da esperança, é uma linguagem élfica e assim mano, essa é a maior selva da terra do amanhecer, cheia de lagos, rios e elfos. Então já é, bora explorar a floresta de Azirua, mano porque eu ainda tento, mas bora lá. Bom, vamos começar explorando a floresta da lua. A floresta da lua fica vizinha ao lago Azúria do Império Mônia, onde crescem várias plantas e animais estranhos, que são completamente difíceis de encontrar em outro lugar ou parte do continente. A floresta da lua representa a mitologia e a crença na bela deusa lunar. Ah, e outra coisa legal é, se algum elfo capotar em qualquer lugar que ele esteja na terra do amanhecer, ele volta pra essa floresta, que é a floresta da lua. Ah, e sabe quem é que mora nessa floresta? Ah, mano, é a nossa querida e adorável Naná, mano. E se tu não gosta da Naná, cara, sai desse vídeo, porque cara, eu não confio em pessoas que não gostam da Naná, mano. Bom, a Naná, desde que nasceu, era full build, mano. A mina meio que era descontrolada nas suas habilidades e poderes, que a mina machucava tudo ao seu redor, fazia explosões. Aí um dia teve uma festa lá na floresta dos elfos. Aí a mina só queria ser umas tortas, mas aí a mina só foi geral, mano. A mina capotou todo mundo, explodiu tudo e saiu correndo de lá. Aí a mina falou, caralho, mano, eu sou muito forte, eu tenho que tomar alguma parada aqui pra... A mina fez pique a vampira dos X-Men quando ela quis virar humana porque ela não conseguia tocar em ninguém. Pronto, mesma coisa foi a Naná. Aí a mina foi até o pântano sombrio porque ela descobriu que lá tinha uma fruta. Aí nesse meio termo ela achou a Molina, que é aquele bicho que quando você matar ela, ela se transforma. Aí as duas foram lá nesse pântano, aí chegaram numa caverna e a fruta tava lá. Mas também tinha monstros dos abismos lá e os monstros foram atacar a Naná, mas a Molina foi lá e defendeu a Naná. E aí a Molina morreu e se fudiu com a Naná e pronto, e agora as duas vai vir junto e estão numa jornada. Se você quiser saber mais coisas sobre a Naná, já tem vídeo resumindo a história dela, mano. Vai lá que você vai saber tudo o que aconteceu da história da Naná. O próximo lugar a ser explorado é o Templo Lunar. Mano, eu descobri agora que quando eu falo alguma palavra com ela, minha língua cola na boca, mano. Pelo amor de Deus, mas bora lá falar. Bom, o Templo Lunar tá localizado no meio da Floresta da Lua. Tá, mas antes de falar desse templo, vamos falar aqui de uma coisa, mano. Que, cara, ia ser muito foda se acontecesse. Sobre essa deusa da Lua que tá adormecida nesse Templo Lunar, essa tal de Gavana. Mano, bora Mutum, bora fazendo a Splash Art porque eu quero essa heroína nesse jogo porque, meu Deus do céu. Só um nome já é foda. Com certeza seria um mago. E, cara, imagina você jogando de Gavana, mano. O que que você é meia, mano? Eu sou meia Gavana, me respeita. Mutum, bora tirando isso da fic e bora fazendo isso ser real, mano. Porque, puta que pariu. Bom, e como eu já falei, existe uma crença que a deusa Lunar Gavana dorme nesse templo. E, assim, esse templo foi construído por pedras por elfo há milhares de anos. E como faz muito tempo que os elfos não constroem mais nenhum templo com pedras gigantes, esse templo ficou, mano, os historiadores ficam tudo passando mal, dizendo, meu Deus do céu, isso é uma obra plima. Plima, agora eu virei o Cebolinha, mano. Do nada, eu sou Cebolinha. Mas, enfim, vocês entenderam. Ah, e sabe quem é que mora nesse templo? Bom, a minha é uma sacerdotisa. Cara, eu tô rindo porque já faz umas 500 vezes que eu tô tentando falar esse nome. A minha é uma sacerdotisa da lua e, assim, a mina dedicou sua vida a proteger esse templo. E, assim, a mina ficava toda hora meio na paranoia, dizendo, mano, qualquer hora os demônios vão invadir essa porra. Aí os outros elfos ficavam, não, mira, relaxa, ninguém vai invadir isso daqui, não. E a minha fica, mano, vão invadir essa porra. Aí chegou um dia, os demônios invadiram lá a floresta. A mina falou, tá vendo, não disse que invadia essa porra? Aí a minha deu uma de capitão, reuniu todos os elfos lá pra proteger a floresta lá. Ah, mas só que aí era muito demônio. Aí a mina ficou triste, dizendo, ah, mano, a gente vai morrer aqui agora, fodeu tudo. Aí quando a mina já tava desistindo de tudo, aí uma voz na cabeça dela era deusando lá, falando, mano, confia na mãe que é sucesso. Cola aqui que tu vai ver o que vai acontecer. A mina vai e joga uns poderes fobios lá do céu e os diamantes vão embora. Bom, já o West, que é mais conhecido como o Rei Delas. O cara lutou na guerra do segundo plano, mas o cara ficou bastante ferido. Aí o cara falou, mano, eu vou entrar aqui num sono profundo até me curar desses ferimentos. Então até lá, por favor, não me acordem, me deixem aqui. Vai levar alguns anos, sim, vai levar décadas e pronto, foda-se, deixa eu dormindo aqui. Quando eu acordar, eu acordei. Mas aí o abismo despertou e tava metendo firme na floresta lá. E o cara meio que acordou com raios e trovões. Até uma fofoca lá na vila do Zelfo lá, que quando o West acordou, tocou até essa música. Mas eu tenho toda certeza que o cara acordou putaço, mano. Porque o cara queria acordar quando ele estivesse pronto e não porque estavam invadindo lá. Então, com certeza, esses diamantes se fuderam. Próximo lugar e último lugar a ser explorado é o Pântano Sombrio. E se eu te falar que o Pântano Sombrio não era tão sombrio assim. Antes do abismo voltar e corromper esse pântano, o pântano ia até de boa e fazia parte do Templo Lunar e da Floresta da Lua. Vivia de boa, era próspero, tinha floresta, era perfeito. Mas aí por esse pântano ser perto da Terra do Desespero, o pântano foi corrompido. Aí virou um pântano lamacento, sombrio e trevoso e cheio de coisas malignas. Caraca, posso tá aumentando um pouquinho? Posso tá aumentando um pouquinho. Mas é um pântano que não é mais tão legal. Ele foi corrompido pelo abismo. Bom, e pra você que quando eu fui resumir a história do abismo e vocês estavam perguntando sobre a Selena porque a Selena não morava lá, tá aqui a questão, mano. A Selena... A Selena... Nossa, meu Deus, hoje eu tô errando tudo. A Selena mora no pântano, mano. No pântano sombrio. Que é uma parte do abismo, né? Que tá corrompido e não deixa ser do abismo. Então a mina é dona de tudo. É dona do abismo, é dona do pântano sombrio. A mina é dona da porra toda. Bom, a Selena vivia sob os cuidados da sua irmã Karina e sim, a Selena é irmã da Karina. Só que aí a Selena descobriu as coisas sujas que a Karina tava fazendo, que a Karina é uma assassina, né? Que vocês já sabem disso. A mina ficou em choque ao descobrir as coisas sujas que a Karina fez e a mina falou Mano, eu sou um fardo pra minha irmã. Foda-se, não vou ficar mais perto dela não, mano. Eu vou fazer meu próprio destino. Tecnicamente, ela faz o destino dela. Aí a mina foi lá e foi no abismo. Aí a mina pensou que ela tava fazendo uma coisa boa e pegaram a menina pra sacrificar lá e jogaram no abismo. Aí o demônio lá do abismo tava se alimentando dela, só que a deusa lunar despertou e falou Não, mano. Ah, você não vai tocar no das nossas não, mano. Deixa essa mina que essa menina é minha. Aí o demônio do abismo e a deusa lunar ficaram brigando pela Selena e quando foi, a Selena não foi consumida pelo abismo. Só que a mina, ao ser salva pela deusa lunar, a mina saiu do abismo com poderes das trevas e poderes da luz. Aí juntou tudo, mas a mina decidiu ser das trevas e ser do abismo e deixar as trevas tomarem conta. E foi o que aconteceu. Aí a mina saiu full build e agora a mina é dona do abismo. Tipo, todo mundo tem medo dela. Mano, pra vocês terem noção, até a Alice, que é dona da magia de sangue, a mina fica caladinha quando a Selena passa. Porque ela sente a magia que a Selena tem. Então a mina fica aqui, ô, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Cê é louco? Não vou nem chegar perto dessa menina. Já a Karina é a irmã mais velha da Selena. E assim, a mina é uma matadora de aluguel, mano. Uma assassina foda. E a mina é uma elfa sombria. A mina só tinha duas coisas a fazer, que era colocar comida dentro de casa e cuidar da sua irmã. Era a única coisa que a mina deveria fazer. Mas aí a mina falhou que a Selena se corrompeu ao abismo e a mina ficou, puta que pariu. Oi mãe, a Selena chegou cedo, né? Então, sabe a Selena? Ela se corrompeu ao abismo. Ai meu Deus, essa juventude de hoje em dia, né? Essa geração Z. Aí a Karina só tem um objetivo de vida agora, que é trazer sua irmã de volta e tirar ela do abismo. Tipo, meio que desconroer ela. Que eu não sei nem se essa palavra existe. Mas é só isso que a Karina quer fazer. A mina é uma assassina, mas a mina tá preocupada com sua irmã que tá no abismo. Tipo, né? Hipocrisia aqui, né? Rola um pouco, mas é isso. Bom, então atualmente são esses que moram aí nessa floresta azul. Mano, me perdoem. Eu vou estudar inglês, eu prometo. Mas aí chegou um ponto que eu acho que a Mutu não tá atualizando o mapa direito. Não tá colocando os heróis. Porque, tipo assim, a história do Rio Kaja lá não tinha nem a Luí e não tinha nem o In. Aí eu fiquei assim, cara. Por que eles não tão aqui? Vocês são orientais? E aqui eu tô sentindo falta da Iritel e do nosso anão de jardim, que é um leonino. Eu também fui dar uma olhada lá no Imperiumonia e eu não vi a Beatrix lá. Então, assim, cara, eu acho que a Mutu não tá atualizando o mapa não. Porque, cara, tá faltando muitos heróis aí que eu acho que são de alguns cantos que não tem. Mas, enfim. Se você chegou aqui e você já sabe o que tem que fazer, cara, comenta aqui. Isso me ajuda muito, mano. Isso dá engajamento. Então, sério. Tipo, se você não tem nada pra falar aí embaixo, coloca... Hashtag Mutu atualiza o mapa. Porque aí eu vou saber que vocês chegaram até aqui. Curta esse vídeo e manda esse vídeo pra qualquer amigo seu que é main elfo. Que joga com algum elfo. Que gosta dos elfos da Terra do Amanhecer. Mas, cara, compartilha esse vídeo pra alguém. Fala, mano, olha o canal desse cara, mano. O canal... O cara é foda. Aí se você não achar um foda, você ia falar, mano, olha o canal desse cara. Coitado dele. Mas envia esse vídeo pra alguém, mano. Me ajuda muito. Valeu e é nóis. Até a próxima.